Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Morreu a jornalista e professora Renata Calanes, ex-apresentadora da EPTV Ribeirão. Renata morreu aos 58 anos de idade depois de passar mal e procurar atendimento médico. A causa da morte dela ainda não foi informada à imprensa. Nós lamentamos o falecimento de Renata Canales. Nem sempre a doença é para o fim. Segunda e última notícia. Simone fez um desabafo sobre o câncer. Ela descobriu a doença em agosto deste ano. Receber o diagnóstico de uma doença como o câncer pode ser devastador. Por isso, o apoio de familiares e amigos é muito importante nesta hora. Tratando o câncer, Simone faz acupuntura contra reações da químio. Nas redes sociais, o namorado da cantora pediu orações para Simone que vem lutando contra o câncer. E você, conhece alguém que enfrenta esta terrível doença? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Nós desejamos melhoras para a cantora Simone. Obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal.